Eu vou acelerar que aqui é um dos locais mais sinistros, mais sinistros aqui da região dos gaúchos, olha lá, olho no lance, ah ela foi passar informação aqui, tem bastante gente passando informação nas esquinas, é o Google, o Google manual, o Google a moda antiga, é meus amigos, sejam bem vindos a Gotham, a Gotham City, a cidade mais periculosa que eu já andei, eu já andei por tantas cidades, desse rincão afora, já fui para o Rio de Janeiro, já fui na região metropolitana do Rio, andei, andei, fui lá para o Maracanã, mas não tinha, não tinha as moças, as meninas aqui na rua, como eu vejo agora, você que está chegando agora no canal do Pessoa Incomum, ou comum, seja como for, é bafo de atum, está ali, as irmãs na frente da igreja, está louco mano, as irmãs na frente da igreja, todas elas esperando a oração, e ajoelhou, tem que rezar, como dizia o sábio Gabriel, o pensador, 2345678, está na hora de molhar o biscoito, eu estou aqui na frente da Vila Farrapos, em meio a ratos, em meio aos trapos, dançando igual Jamiroquai em cima dos pratos, é nóis, é a vida, E você que é novo aqui no canal, faça o favor de se inscrever, deixar o like, pois eu tenho dois gatos famintos para alimentar, dois gatos de rua que eu adotei, e o seu like aqui vale ouro, se você deixar o like, me ajuda a conseguir comprar a ração dos felinos, é isso aí, e eu estou aqui me arriscando essa hora, aqui na região aqui, mais sinistra, que você possa imaginar, não dá para parar, tem gente que me critica, porque eu não paro em Sinal Vermelho, não dá para parar aqui galera, se eu parar aqui é pedir para ser assaltado, então não dá para dar essa bobeira, está todo mundo muito louco nesse horário, devido aos tóxicos, E é isso pessoal, o saci, o saci do Inter, o saci do Inter, o saci do Inter bullionou a repórter da rádio do Grêmio, e agora ele está respondendo esse BO, ele foi investigado, foi fazer o depoimento, o saci, porque ele foi comemorar e se emocionou, né galera, se emocionou, só que ele abraçou a pessoa errada, porque ela era do Grêmio, e aí deu a treta, ela está dizendo que ele molestou ela, e ele disse que não, só que tem vídeo, tem filmagem, né, e aí, você meu amigo colorado vai dizer que não, já o meu amigo gremista vai dizer que sim, e agora, o que vai valer é as filmagens, e a investigação do Ministério Público, e se ficar comprovado, que seja punido aos rigores da lei, uma punição exemplar, mas se não for verdade, que a moça seja punida também, aos rigores da lei, por denunciação caluniosa, e se você não sabe do que eu estou falando, dê um Google, e veja essa história na íntegra, dito isso pessoal, vamos continuar aqui o passeio, rumo a orla do Guaíba, o clima é tenso, tem gente morando debaixo daquele viaduto ali, e você que está aqui na minha garupa, você que nunca andou de moto, essa minha moto aqui, eu não bato o pezinho, não preciso trocar de marcha, ela é automática, é só mexer o punho e ela vai, lá está a polícia, lá no finalzinho, e muita gente aqui no canal, falou da moto, disseram que, a moto, essa moto aqui que eu estou, estou andando, né pessoal, disseram que eu tinha que fazer um vídeo da moto, outros disseram, que eu saí do Matitan, para pegar uma PCX, e por aí vai, tem gente que gostou da moto, disseram que é mais segura, para fazer os vídeos na noite, realmente, essa moto é muito mais segura, do que uma bicicleta, mas eu não vou parar de andar de bicicleta não galera, eu não vou parar não, vou continuar aqui o vídeo de tudo que é forma, é de navio, é de barco, é de bicicleta, é de drone, a gente vai continuar filmando aqui, as bagaças de Porto Alegre, o carnaval acabou, acabou-se o carnaval, e agora a vida começa, a realidade começa, vamos encarar, não podemos fugir, pensamento positivo, Salmo 91, e vamos para a guerra, e eu vou levar vocês agora, até a orla, do rio, que não é rio, é lago, rio Guaíba, vamos lá, siga-me os bons, let's go, I wake up to a little bit of drool, I need a big change, help me feel like living, I need a big swing, home runs, I'm hitting, and I'll never look back, moving on, till I get it all, and we all got dreams, we all want things, but what you gon' do for it, how you gon' move for it, what you gon' be, and do you believe, you can do anything, but what you gon' do for it, how you gon' move for it, what you gon' be, Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die, and this is my game to play, to claim a brand new name, and I ain't gon' lie to you, I'm a bit nervous, that I might screw, everything up that I've ever done, but what's the point of living, if you ain't having fun, I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at, I guess I'll look here, look there, over where am I scared, where am I at, I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right, sleeping in the summer, on a goose and spry, or find a nightclub, for the end of the night, oh, and we all got dreams, we all want things, but what you gon' do for it, how you gon' move for it, what you gon' be, and do you believe, we can do anything, but what you gon' do for it, how you gon' move for it, what you gon' be, what you gon' do for it, what you gon' do for it, gente a caminho da paz, mãe preocupada, rezando fé em Deus, eu gosto da noite, ela é escura como eu, já deu oito horas, o dia vai amanhecer, pessoa comum voltando para Porto Alegre, é nóis, esse é o rap, essa é minha voz, tamo junto galera, aqui já começa as luzes vermelhas, parece brincadeira, tá ali o Fusquitia, Fusquinha, mil, mil, mil e trezentos, gratidão a todos, se inscreva no canal, um beijo queijo, é nóis, tamo junto, para mais um vídeo essa semana, é nóis, falou!